Mas vale um pássaro na mão do que dois voando? Nem sempre! Às vezes os pássaros que estão voando por aí, eles despertam mais sentimentos profundos do que aquele que está em sua mão. Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos nesse vídeo. Você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Saiba que um pássaro representa a liberdade, a forma ingênua de um ser vivo, Um fato curioso é que na maioria dos sonhos com pássaros, quando uma pessoa sonha em ver um pássaro na mão, às vezes esse pássaro pode ser a própria pessoa. Preso ou presa em algum tipo de decisão, a sensação de estar na mão do outro ou até mesmo da outra. Saiba que ficar preso em algum tipo de decisão é algo que às vezes é normal. Eu falei às vezes, pois quando a pessoa está indecisa, ela corre o risco de ver sua vida passar bem diante de seus olhos. O medo de que o outro ou outra não goste muito do que irá ouvir. A pessoa se sente muito preso ou presa por uma certa decisão, para que não possa machucar alguma pessoa de seu cotidiano, correndo o risco de nunca decidir e ficar sempre nessa situação. Acreditando que é responsável pela felicidade de seu par quando não é por aí. Se a sua decisão faz parte de sua jornada de vida, ela deve ser considerada. Comunique aos outros a sua decisão e não fique mais indeciso. Saiba que ter medo de decidir é absolutamente normal. Porém, não deixe que o medo decida por você, para não correr o risco de ficar preso ou presa em um certo tipo de decisão. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus